Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí, deixa até um lá, nem pessoal, tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? Com o Nicolas Fá E mais uma galera do comando aí pra fazer a corrida de nome Mega Rampa, corrida de moto, mano Você viu a descrição ali? Um pule da Mega Rampa sem morrer Dinheiro, 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 dinheiro Dinheiro? What the fuck, velho Mano, por que moto vocês vão? Por que não dá pra apostar? Ah, deu É, mano, isso aqui não pode apostar, ah, pode sim Eu vou apostar 3.500 em mim mesmo Minha, nossa, eu vou apostar Isso que é autoconfiança Eu vou apostar 500 no Raidener Ah, sai daí Sai pra lá, vem pra cá, eu quero dinheirinho, mano Vai perder tudo, mano Oh, filho Ô, Nicolas, vamos rodar o Raidener É, tô nem aí Nossa O quê, velho? Nossa Nossa Opa Nossa Quase deu B.O. aqui, mano Eita, porra Ah, eu já nasci todo torto aqui, velho É, mano Tem uma mulher de tromba na minha frente aqui, ó Eita Eita, já caí, eu comecei Ah, eu já... Já... Droga, eu devia ter apostado no Mike Sabia, velho Dropei Ah, não peguei, velho Por que que eu não peguei, mano? Muito difícil isso aqui É, mano Muito... Ah Pega ali, pega ali Pega, 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 pega Viu? Nossa, velho, nem dá pra ver você caindo Não dá, porque tem salto único, né? Vamos lá Uh Ah, aqui não vai dar Pra mim não é salto único, velho Eu tô fazendo várias vezes Ah, nem tem que fazer isso Olha lá quem ficou em primeiro Ah, devia ter apostado mais Ah, rapaz Pô, só eu que não consegui ainda, velho Eu passei, velho Cara, até ele passou Até ele passou Só eu que não consegui ainda, velho What the fuck Só você, velho Eu também não Consegui Pegar o primeiro checking point Ih, só eu que não consegui, então Aí, peguei também Faz aquele esqueminha de puxar a bicicleta pra trás A bota pra trás, hein É, vou puxar a bicicleta É, porque Deus roda, né? É, mano Tem outro salto aqui, hein Uh, peguei Ah, meu Deus, ó Vai Vai Vai, vai Ah, faltou, mano Ô corridinha tenso, hein, velho É troll, é troll, é troll Não é troll, velho Aff Não é, velho Vamos lá, ó Mais esqueminha aqui Voa, maluco Voa, maluco Pega o checking point Não tem como, velho É só você pegar o checking point Checking point? Sim No segundo também Eu consegui cair reto Sério? Parabéns Parabéns, cara Muito parabéns Muito obrigado, galera Meus amigos Muito parabéns pra você, mano Aff E olha que hoje nem é meu aniversário, velho Aff É, velho Nossa, velho É muito azar A corrida é cheia de rampa e eu morro no poste, velho Minha? Nossa, velho Eu tô em quarto Aff, 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 aff Minha? Nossa, eu tô em terceiro É o Alan que tá na minha frente, mano Não fui eu, velho Ah, nooo Ei, ei, cuidado Minha Nossa Fria Não Ó quem que tá em primeiro lá, hein Eu devia ter apostado demais, velho Nossa, velho Ah, sai pra lá, mano Ô, Mike, passa na Los Santos aí pra arrumar a tua moto É, mas arruma tudo Aí, eu não consigo aqui, hein Ah, fico Faz, puxa a moto pra trás, mano Mas não tem como Sim, ele vai mais pra frente, velho É Vou passar um galinho É só você que não consigo Ah, fima Nossa Dei de cara no poste, velho Ei Muito troco Minha, nossa Que, velho Rampa? Você vai ver? Aff, aff Você tem mega rampa no nome, porque não vai ter Nossa Nossa, velho Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Consegui, velho Cai certinho Parabéns Nossa, que arrumado Consegui Glória a Deus Consegui também Tô em segundo, mano Vai, velho Vai, velho Conseguiu, Nicolas? Eu consegui Vai, mano Cadê a parada Cadê a parada? Cadê o que? Próximo checking point Aqui Checking point Ah, cheque Ah, quem que tá em primeiro, velho? É o... Alan e o Thiago Vou ganhar mil doletinhas Não Minha mil doletinhas Uhuuu Ah, não acredito que ele vai ganhar essa corrida Ah, buguei aqui, velho Buguei Ah, sério, velho Você ganhou? Aham, ganhei Ganhou nada, velho Ganhou nada Eu entrei primeiro ali Não, ah, velho Eu passei reto Ah, não acredito Isso Ah, não, velho Minha, nossa Nossa, velho Tô com vontade de... Ah É, mano Tô com vontade de enfiar o dedo Bem isso Tô com vontade de enfiar o dedo na orelha Nove mil Uh, rupei, mano Maravilha Eu vou terminar essa corrida, hein Não vai dar descendo isso aqui, não, hein Não vai, não, mano Toma aí Toma aí, toma aí Calma aí Ai, ai Perdi mil reais por uma bobeira, velho Mil reais Você passou pela esquerda, velho Eu vi, né Eu fui muito alto Ah Todo mundo perdeu dinheiro Ei, o Regener Gamer ganhou, velho Ganhou nada Ele está em quarto ainda Ah, é que não... Ele deve ter apostado em quem que ele apostou Ah, meu Deus Nossa, eu morri subindo a rampa Bem feito, mano Nossa Vai dar DC, mano? Não, pá Vai dar DC? É, mano Eu não consigo subir o prédio agora aqui Vai, Nicolas Ó, quem será que vai terminar, hein? Quem que você acha que vai ficar em terceiro O Godofredo, velho Que dúvida Olá Ah, droga Ih, mano Nem isso O Bruno Cotoco ficou em segundo Em terceiro Off, velho Nossa, eu botei no ra... Nossa, velho Que feio, hein Eu não botei Esses caras que tem level alto E ficam por último E sabe que é... É, mano Acho que é... É o ra... Vai, Nicolas Ah, off, velho Eu não tenho... Nicolas, mano Não termina... Minha moto não sobe o prédio ali Dá joinha, mano Ah Minha Nossa Bom O quê? Você deu... Tomou a NC, mano Eu? Ah Ah Off, 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 off Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Essa corrida aí Que se chama Mega Rampa Achei bem bacana É isso aí Falou um tchau aí Nicolas, NC Tchau Falou um tchau aí Mike, ganhador Falou, pessoal Tá mais É isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Fui Meu Deus Como ele ganha Ó, tô brincando Tô te dando Meu Deus Você é louco